Fala rapaziada, salve salve, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de ajuste, tá bom? Já tem um tempinho que eu não posto vídeo de ajuste aqui no canal e eu resolvi trazer um para vocês diferenciado, um ajuste muito bom que se você ainda não testou, vale bastante a pena você testar. Então vem comigo para o vídeo que o vídeo vai ser muito curto e vai te ajudar bastante, beleza? Bora lá, e se você está querendo vender a sua conta, o Contato.jv está na descrição, bora lá. Bom rapaziada, vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, tá? Eu costumo não enrolar muito quando é vídeo de ajuste, porque senão fica chato você ficar enrolando o vídeo só para mostrar um ajuste. Eu vou mostrar basicamente aí como que está e tudo mais. E basicamente é o seguinte, eu estou utilizando aqui na versão 4.240.15... Aliás, 4.240 não, 5.300 do MSI. Eu estou utilizando bastante essa versão aqui, mano, ela está muito boa. Depois que eu utilizei aqui o BS Patch para mudar ela para 240p64, ele ficou muito bom porque ficou bem leve, o emulador e tal, a sense ficou bem otimizada. Então se você ainda não conhece o BS Patch, mano, está lá no meu site. Eu pesquisei BS Patch do XTV. Está muito bom essa parada, mano. Ajuda bastante, bastante gente. Até muito influenciador está utilizando essa parada aqui. E bom, vamos lá para o que interessa. Como eu falei para vocês, a versão que eu estou utilizando aqui, a 5.300 do MSI, está bom? Está muito bom porque eu utilizei o BS Patch e tal. E vamos lá. Vou mostrar as configurações do emulador que às vezes eu esqueço de mostrar e aí vocês ficam me perguntando e tal. Eu estou utilizando aqui no 90fps cravado e isso que é importante, tá, mano? Para você que não tem um monitor muito bom. Meu monitor é até bom, mano. Não é ruim o meu monitor. Mas eu prefiro utilizar a ciência assim que é muito imperceptível. Tipo assim, quando está pulando um pixel. E tipo assim, ajuda bastante porque como o Free Fire só vai até 120fps, ele é limitado nisso. Mesmo que passe disso, é tudo FPS que, digamos que não é um FPS real. O FPS real é o que chega no seu monitor, que é o hertz do seu monitor. Só que o jogo, ele só proporciona 120 hertz, 120fps. Então, por esse motivo, eu prefiro jogar com 90fps cravado que, para mim, a sensibilidade fica muito melhor. Principalmente para quem joga no suave. Vamos lá, visualização eu estou utilizando aqui 1920x1080, tá bom? E eu estou utilizando 500dpi no mouse, mano. No emulador, tá? 500dpi no emulador. Resolução aqui no monitor e no emulador, eu utilizo 1920x1080. Aqui eu estou utilizando decodificação de hardware. Já ensinei vocês a aplicar isso aqui, caso não apareça de vocês, tá bom? Aqui eu desativo essa parada do GamePad. Até aqui é bom desativar. Para não bugar o analógico, mano. Aliás, para não bugar, não. Para diminuir. Porque é difícil não bugar, mano. O emulador é foda. E bom, aqui é padrão, né, mano. Aqui o Asus ROG 2 mesmo. Ou aquele outro, quando eu vou utilizar com o FPS bugado, eu utilizo aquele Samsung A90. Tá? Ou aquele outro Samsung que eu gostei muito, que eu postei vocês no canal há um tempo atrás. Aqui eu desativo tudo também para não ficar bugando o... Tanto o analógico, como, enfim, o emulador não ficar bugando no meio da tela, a mira. É muito bom. E bom, isso aqui eu ativo, mano. Não sei porque eu ativo isso aqui, mano. Acho que é para usar o iPad, eu não lembro. Acho que é para usar o iPad que eu ativo essa parada aqui, mano. Sei que, enfim, eu não lembro. Mas acho que é isso. Bom, é o seguinte. Vamos lá. Trabalho o treinamento aqui. Mostrar para vocês basicamente aí. Rapidão, sensibilidade. E já vamos... Ó, eu vou mostrar para vocês uma coisa, mano. Esse ajuste aqui, quem me mandou, na verdade eu estava procurando aqui no... Eu estava procurando aqui no Free Fire Comunidade do meu Discord. Onde vocês colocam a sensibilidade de vocês. E mandam a sensibilidade dos famosos e tal. E sempre eu fico caçando aqui uma sensibilidade para mim testar e tal. Né? Testo uma, testo outra. Às vezes não gosto, às vezes gosto. E cara, eu achei esse ajuste aqui, mano. Esse ajuste, quando eu estava procurando, mano, eu até achei, tipo assim, eu coloquei e não ficou legal. Aí eu falei, mano, vou dar uma mudada para mim ver. E quando eu mudei, ficou bom, mano. Então, tipo assim, ó. Sense individual, aqui é onde você coloca a sua sensibilidade. Se você quiser marcar a tag aqui dos sensíveis famosos, você vai colocar a sensibilidade que você viu. Ah, eu estava assistindo a live do Bach e ele vazou a sensibilidade. Você vai lá e tira a print e coloca aqui para mim testar. Né? Para mim postar no canal também para vocês. E basicamente é isso. E eu estava aqui, eu não lembro de onde que era. Eu sei que foi uns três dias atrás. Eu estava aqui e eu acabei achando esse ajuste, mano. Enfim, e eu acabei achando aqui e tal e, mano, estava muito bom. E, ok, vamos mostrar para vocês aqui, antes que vocês brinquem comigo. Vou pegar aqui uma... Vou pegar uma desert, vou pegar também uma ump e uma... Não, a Mac 10. Tá. Ó, basicamente a sensibilidade é o seguinte. A sensibilidade está muito boa. Só que é o seguinte, eu estou com um problema nela, ó. Aqui, ó, não sei se vocês se reparam. Se eu colocar em câmera lenta o vídeo aí, vocês vão ver. Que, tipo assim, está pulando um pixel, tá ligado? Ó, só que calma, que eu vou mostrar para vocês como que melhora. Pelo menos para mim, tá ligado? Eu vou deixar a opção para vocês corrigir. Ó. Ó. Repara aí, coloca o vídeo em câmera lenta. Está muito bom, tá ligado? O ajuste não está ruim, ó. Porém... Ó. Está muito bom, mano. Agora eu vou puxar só a mira para vocês verem, ó. Ó. Tipo assim, ele está meio que... Ele meio que, tipo, dando uma puxadinha ambulada, tá ligado? Não é muita coisa, mas... Mas é... Ó, quer ver? Vou colocar de novo, ó. Opa. Ó. Puxei, ó. Agora não foi. Ou foi, não sei. Só em câmera lenta para ver. Ó, agora foi... Foi drasticamente. Tipo assim, ó. Ele deu meio que uma puxada para o lado, tá ligado? Está pulando um pouco de pixel. Aí o que eu fiz para mim corrigir é isso aí, mano. O ajuste que ele me mandou é esse aqui, ó. Que eu não sei se vocês já utilizaram. Eu não lembro. Eu acho que eu nunca utilizei esse ajuste. Esqueci. Eu utilizei. Vai muito tempo. 1024, 2166. Só que é o seguinte. Como eu falei para vocês. Para mim, ele fica pulando um pixel desse jeito. Então, o que eu fiz para mim corrigir? Tirei o 1024. 1024 e testei, mano. Ó, ó. Parece que puxou de novo, mano. Ou não? Ó. Agora eu encostei no mouse sem querer, tá? Mas, ó. Não está pulando pixel. Se eu colocar aqui na beirinha aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Vou puxar uma mira aqui, ó. Ó, você vê que ele não se mexe. Então, tipo assim. Para mim, corrigiu, tá ligado? Mas por que eu estou deixando esse 1024? Porque o cara no vídeo, no vídeo. É um vídeo que ele postou lá e tal no Discord. E, mano. O dele estava pelão, tá ligado? O cara estava dando pulo vermelho e pá. E, mano. Enfim. Né? Então, fica a dica para vocês. Para testar. Aí vocês vão falar assim. Ah, mas eu uso o BS5, o MSI5. E não tem como colocar. Olha, mano. Ficou muito melhor, tá ligado? Para mim, ó. Ó. Ó, assim. Esse que eu estou utilizando aí para quem quiser, tá? Quem quiser testar. Lembrando que eu estou utilizando 500 DPI no emulador. Ó. A sensibilidade é essa. E estou utilizando 800 DPI no mouse, mano. 800 DPI com 1000 de HZ no mouse. Eu estou utilizando, tá? E, bom. Aqui, ó, mano. Ó. Para quem não conseguir. Não conseguiu. Você vai vir aqui, ó. Não vai conseguir colocar 1024. Se eu colocar aqui, ó. 102421. Já não dá para escrever mais, ó. Tá vendo lá, ó. Não dá. Então, o que você vai fazer? Coloca aqui só. Coloca qualquer número. Coloca, sei lá. 456. 474. Só coloca aqui, ó. Aí você vai clicar aqui, ó. Nessa pastazinha aqui do lado, ó. Clicou aqui. Vai vir para esse arquivo do bloco de notas. Execuou bem aqui. Propriedades. Alterar. E coloca bloco de notas para ele abrir com o bloco de notas. Feito isso. Dá dois cliques. Vem aqui. Dá um Ctrl F aqui dentro. E aqui você vai colocar lá o número que você colocou lá. Qual que é o número que eu coloquei mesmo, mano? Nem lembro mais. Quatro alguma coisa, né? É 574. Tá? Vai vir aqui. Ctrl F. 5, 7, 4. E dá um localizar. Ele vai encontrar lá o Twix, ó. Onde você colocou. E aí aqui você vai colocar. 10, 24. É... 1024, 21, 0, 6, 6. E vai dar um salvar aqui, ó. Salva aí várias vezes, tá? Salvou. Pronto. Vem aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vou iniciar aqui novamente o jogo. Aliás, vou fechar o emulador, né? Você vê? Só para mostrar que vai funcionar. Rapidão. Fechou. Abriu o emulador novamente. Bem simples, mano. Não tem muito segredo não, rapaziada. Ó. Vou abrir aqui o emulador rapidão. Ó. Aqui agora vai estar lá, ó. 20... 1024, 21, 0, 6, 6, tá bom? E basicamente é assim que coloca o ajuste grande. Qualquer ajuste grande no emulador, no MSI 5 ou BluStake 5. E bom, uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, rapaziada. O 4.300 tá sendo feito. A gente tá mexendo nele. Já tá quase pronto. Assim que estiver pronto, a gente vai trazer para vocês no canal, tá bom? Então, peço até uma dica para vocês. Quem que tiver um nome aí da hora para a gente colocar no emulador, deixe aí nos comentários, tá bom? Vai estar me ajudando bastante aí a escolher um nome para o emulador, beleza? Falou, fique com Deus e até a próxima.